E Lucas, Lucas, vai não né, tá cansado, a vida dele é dançar tiktok agora, você valorize viu Lucas, seu casamento, vai não né, vai não né, vai dançar, vai dançar né, tá treinando dança pra mais tarde, sua vida tá em festa agora, pega as calcinhas, sua vida tá em festa agora, procura umas calcinhas boas pra mais tarde, você usa, que seu esposo gosta, vai pra Goiânia né, tu tava morando em Goiânia, liga, tu vai morar em Goiânia né, vai morar em Goiânia, fiquei sabendo, ah é, agora né, agora né, tá sentindo a dor né, olha, rejeitada, cara de cachorro abandonado, você vai achando que é amigo que você conheceu hoje, é pra vida toda, desentaga, tá com fumaça, desentaga o pulmão, desentaga o pulmão, só vou dizer uma coisa pra você, eu sou amiga tá, e se iludindo com a amizadezinha de agora viu, fica, ó, ó, só, só, mentiramos dois, não, mas é verdade, tô amando, tô amando, não, vai não, vai não, vai não, isso, meu amor, e, desentaga, eita, vamos, não dá fuma de cigarro mais não aí, não, sou chique agora, eu duvido se não tem umas três carteiras de cigarro, vai, vamos, não, vamos não, todo casal briga, carinho, todo casal briga, ô Lucas, tá bom, minha irmã, 14 anos, não são 14 dias não, tá, vamos embora mesmo, não, não é assim também não, sim, bora, Diga bem, assim, só uma pergunta, você vai fazer o que lá em Goiânia, cara? Ei, tu vai fazer o que em Goiânia? Cadê o meu press kit? Ah, mas eu não vi tu lançando ali, disse o que é, eu vi tu dançar no palco, boa, 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 eu vi, ó, sou praeiro, sou solteiro, sou solteiro, sou solteiro, explique pro Brasil, que era uma dança? Isso, aí, ó, Léo Dias, era uma dança, Léo Dias, as coisas não, não é assim, sentido figurado, é isso, vocês não se amam? Oi? Não sei não, não sei mais não, não ouvi? Ah, boa, 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 vamos, vamos, vamos aqui, Júcio, de velar, não, chama ela não, Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.